Então, no caso dessa forma aqui, para você fazer ela certinho, nós vamos fazer o seguinte, tá? Primeiro, eu vou regular aqui o limite da minha imagem, limite essa linha azul, essa parte aqui da linha azul, é onde finaliza de fato a nossa imagem original. E aí, nós vamos copiar a largura dela, agora nós vamos fazer um pouquinho diferente e vou colar aqui no deslocamento. Ótimo! Primeiro, nós vamos testar aqui uma elipse para ver se a elipse encaixa legal. Vou pegar a elipse de três pontos, venho daqui aqui e faço de fato essa elipse. Então, pronto, encaixou certinho. Certinho não, porque ficam as bordinhas ali para fora. Beleza, então, essa base aqui já é muito importante para a gente, tá? Então, ótimo, fizemos essa parte, então está legal. Se essa parte está feita, o que eu vou fazer agora é linhas. Então, eu vou fazer uma linha daqui, uma linha daqui, sempre batendo no ponto, tá bom? Então, bateu no ponto, finaliza, pega uma daqui, bate no ponto, bateu, bom, finaliza. Ok! Porque eu sempre falo com vocês, ó, bate no ponto ali, porque o ponto é a parte central, tá? Então, nesse caso dessa linha, eu posso clicar aqui, gerar uma curva, trabalhar com, simplesmente com curvas. Então, eu gero uma curva, levo isso aqui para cima, sempre trabalhando com linha, com essa seta. Daí, eu venho aqui, gero um ponto, vai me gerar outra alça, eu inverto o posicionamento, certo? Aqui, o que eu vou fazer? Tem uma seta, vou puxar a seta para dentro. Como essa seta aqui, ela tem um ponto simétrico, eu vou converter esse ponto em cuspe, para eu poder levar esse para cima. Ótimo! Mesma coisa aqui, selecionar a linha, gera um ponto em curva, puxo para cá e puxo para cá. E aí, eu vou fazendo esses pequenos ajustes aqui, ó. Ó, vamos lá, ajustar aqui. Pronto! Então, eu já fiz essas duas partes. Tecla A, preencho, tudo certo. Jogo aqui para o lado. Joguei para o lado, vou pegar essas duas cores com o meu conta-gota, essa mais escura e essa mais clara. Aqui, eu vou colocar a cor mais escura. Aperto a tecla G, que é o preenchimento interativo, tá? Ó, e jogo para cá e vou colocar o verde no final. Então, pronto! Aqui, eu coloco esse verde. Jogo esse outro. E pronto! Se eu achar que aqui é mais claro, eu posso pegar esse conta-gotas e fazer isso aqui. Tudo certo? Vamos tirar também o contorno. Certinho? Ok! Observe que ali nós temos uma linha, né? Uma guia. Mas eu não vou fazê-la agora, não. Espera aí! O que eu vou fazer aqui? Eu não vou, neste caso aqui, trabalhar essas alças aqui, não. Eu vou trabalhar a minha elipse interna. Então, eu pego a elipse de três pontos, clico aqui, pressiono o shift, trago até aqui e com o ctrl eu vou abrir. Certinho! Então, já fizemos essa parte. O que eu vou fazer é uma cópia dessa elipse aqui e uma cópia dessa elipse, só que ampliada, bem ampliada. Aqui, ó. Certo? E aí, eu vou selecionar tudo e vou jogar para o lado e vou jogar para o lado. Para quê? Para eu fazer os cortes certinho, tá? Então, quais são esses cortes? Segmento virtual, corto aqui, corto aqui e aí sim eu tiro o que eu preciso, tá? O que eu vou fazer aqui? Ou eu posso fazer simplesmente o seguinte, eu nem preciso fazer o corte se eu não quiser e aí eu faço o quê? Eu faço só essa luz aqui, mas eu gosto de fazer a luz completa, tá? Então, eu podia fazer só essa aplicação aqui, mas eu gosto de fazer, de fato, a luz completa. Ou então, eu faço um versus menos frente nessa elipse, ó. E aí, eu faço uma interseção nessa outra e deleto, tá? E aí, eu tenho o corte completo. Ótimo! Fiz isso, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar conta-gotas, pego essa cor, pego basicamente essa cor e aí eu aplico aqui, ó. Aplico aqui, tecla G, jogo para cima e aplico esta cor. Vamos deixar assim por enquanto. Vou mandar para o lado e mando para baixo com o ctrl, pego e down. Se eu achar que não deve ser assim, que deve ser um preenchimento elíptico, eu venho aqui, preenchimento de fonte, elíptico e tudo certo. Agora, eu faço a abertura, posiciono ali a cor mais clara no lugar e vou fazendo essa abertura aqui do meu jeito, ó. Faço aqui, vou abrindo mais, tá vendo? E aí, eu vou fazendo a abertura do meu jeito. Por isso que existe essa outra parte aqui, que é o quê? Que é uma parte mais clara. Então, você liga, eu jogo aqui para o lado, já aplico a cor, jogo para o lado, ctrl, pego e down. E aí, eu posso jogar uma transparência, né? Nesse caso aqui, ó, se você falar, não, vou jogar uma transparência e vou tentando acertar a cor da peça inteira. Fazendo o quê? Ou aperto a tecla G, né? Se eu não quiser aplicar nenhum preenchimento, só o uniforme mesmo. E vou com conta gotas ou venho aqui direto com conta gotas e falo, não, vou pegar uma cor mais clara e tentar adaptar a essa peça, tá? Só que, nesse caso aqui, eu preciso ressaltar mais aqui, essa parte central, ó. Preciso dizer que aqui tem um brilho maior. Se eu não conseguir fazer ele dessa forma, eu posso fazer, se eu não quiser fazer ele dessa forma aqui, adicionando cor, achando claro, ó. Vou pegando conta gotas e tentando melhorar, tá vendo? Eu posso fazer o seguinte, que é o que eu geralmente costumo fazer, né? Eu pego como essa parte de cima é mais clara, vou duplicar essa, ctrl-c, ctrl-v, vou mandar pra baixo com o ctrl-p de down. Vou aplicar toda essa cor nela e aí eu aplico uma transparência daqui pra cá. E aí eu vou deixando ela mais forte, tá? Vou deixando ela mais forte. Isso aqui eu vou colocar uma camada mais clara, branca, praticamente. Vou pegar a transparência e vou regular, porque eu tô vendo que não vai daquela forma que tá, ó. Então, eu vou regular aqui. E aí, vamos lá, vamos puxando aqui pra trás. Ó, vamos puxar pra baixo, porque lá em cima... Tem mais a presença da luz. E eu vou ter que controlar isso aqui, ó. Essa caixinha também tem uma transparência, tá? Que eu não preciso ir bem lá onde eu tenho que ir, não, ó. Puxando bem pra trás, não. Eu posso fazer isso aqui, tá? Se eu inverter a luz também, ctrl-c, ctrl-v, eu consigo mudar a direção da transparência. Fazendo, não, agora vem um pouquinho de cá, ó. E aí eu controlo aqui tranquilamente. De qualquer forma, tem uma elipse que eu trago aqui pra o centro. Vou colocar de branco. Vou diminuir. E vou desfocar ela, ó. Desfoque gaussiano. Vamos tirar um pouco mais. Vou aumentar aqui o tamanho dela pra trabalhar o desfoque. Coloco aqui na posição. E aí eu posso trabalhar na opacidade aqui o quanto eu quero. Tá legal? Vamos fazer essa parte aqui interna. Vou simplesmente aqui, ó. Fazer isso. Então encaixo basicamente aqui nessa posição. Vai faltar um pouquinho ali. Eu venho completo aqui, ó. Deixa eu trazer esse nó. Pra cá. Depois eu vou ajustar ali certinho, tá? Ó, depois eu vou mexer aqui certinho. E aí eu vou preencher. Beleza. Preenchi. Vamos tirar essa elipse. Essa elipse. E eu vou trabalhar esse nó aqui, ó. Então eu vou curvar ele. Deixar ele curvadinho. Mando lá pro lado. Aplico. Essa cor. Pronto. Ele vai bater exatamente lá. Esse aqui eu faço diferente. Tem que ser uma linha. Daqui. Até aqui. Então eu vou fazer basicamente aquilo que eu fiz no outro. Clico. Gero um nó em curvas. E aí eu trago mais pra baixo. Levo mais pra cima. E vou ajustando aqui, ó. Então, ó. Faço isso. Aqui eu posso criar um ponto congelando aquela parte. E aí eu volto fazendo isso aqui, ó. Ó. Legal. Se eu quiser ir controlando. Falar, não. Vou criar um ponto mais acima. E criar uma aqui, ó. Pra eu curvar esse aqui melhor. Tá vendo? Posso fazer. Aí eu coloco essa cor. Vou preencher aqui, ó. Com preenchimento inteligente. Ou acabar de fazer. Essa ponta aqui na caneta. Trago bem pra borda aqui, ó. Faço exatamente assim. E preencho. Aí eu vou jogar pro lado. Tá vendo que ficou uma ponta aqui? Vou pegar a ferramenta caneta. E vou excluir ela. Ele mantém a curvatura. Porém aqui fica fixo. Mando pra baixo. Contro, pg, down. Contro, end. E aí eu coloco essa cor. Tiro o contorno. Aperto a tecla G. Trago pra cá. Conta gotas. E puxo essa cor aqui, ó. Pronto. Então veja só que aí eu tenho basicamente. A mesma forma ali. Tá vendo? Então tem basicamente o que eu tenho ali. Posso controlar como eu falei. A transparência dessa parte. Achar que eu devo puxar um pouquinho mais aqui, ó. Só. Eu controlar isso direitinho. Tá? Deixar a invadir mais. Posso tirar essa cor. Posso pegar a transparência. Mudar a direção. Tá vendo só? Então eu posso controlando isso aí. Depois de tudo feito. Eu vou dar o que? Aqui é um CTRL C e um CTRL V. Converto em bitmaps. Jogo pra baixo. E aí eu pego. Vamos trazer pra cá. Eu pego aqui a transparência. Eu posso deixar aqui mesmo. Porque eu vou pegar a transparência. E vou puxar daqui pra cá. E depois eu só vou controlar isso aqui, ó. E aí pronto. Entendeu? Então é basicamente isso aí que você vai fazer. Tá legal? 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 Obrigado.